Olá, seguimos em quarentena. Cada cidade tem a sua orientação dos agentes de saúde, mas de forma geral o país está bastante apreensivo e tomando bastante cuidado. E a quarentena está sendo a principal forma de evitar contágio, ou seja, você evitar a possibilidade de estar próximo de alguém com vírus ou um vírus que foi deixado em algum lugar, e isso é muito importante. Mas seguimos com os nossos sentimentos também, e tem toda uma dinâmica que começa a acontecer diferente e meio que específica para essa situação de isolamento social, que são os relacionamentos. Se você é obrigado a ficar longe da pessoa com quem você tem o relacionamento, é o momento de você sentir o sentimento, né? Porque se o sentimento não morrer, se o sentimento continuar, se tudo acontecer de forma como você imaginava que estava acontecendo, se continuar acontecendo, ok, você tem um relacionamento verdadeiro. Ou dá para a gente começar a pensar, né? Que aquilo era de fato um relacionamento verdadeiro com o sentimento. Porque o sentimento se preservou. Sentimento que vai embora simplesmente porque você tem que estar distante por um tempo, né? Porque a pessoa não mudou de cidade, não mudou de país, porque... Isso a gente pensa, né? Ah, estou distante, mas ainda tenho um sentimento, vou manter um relacionamento à distância. É uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais se não tem possibilidade de retorno. A pessoa vai morar em outro país e eu continuo namorando com ela, cada uma num país. É uma questão para a gente analisar caso a caso. Não sou eu que vou falar aqui o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Mas quando é um distanciamento temporário, a gente sabe que vai ser questão de meses, vamos falar assim. Então é o momento da gente sentir se a pessoa está considerando que esse tempo não vai afetar o sentimento dela, depois o relacionamento vai ser retomado, mesmo porque durante esse tempo não está tendo oportunidade de ninguém conhecer novas pessoas, nem isso não. Então é o momento de você sentir o sentimento de quem está longe. Agora, quem está perto, quem é obrigada a ficar perto, quem está de quarentena junto com seu marido, noivo, namorado, ficante, sei lá. Aí é o momento que as pessoas mostram a capacidade que elas têm de administrar conflito, porque é possível que as pessoas estejam agora muito mais horas por dia juntas do que ficava antes. Então é o momento de perceber quais são os conflitos que acontecem, o que aparece com o maior contato, que eram coisas que não apareciam, não porque não existiam, mas porque não tinham oportunidade de aparecer, não tinha tempo suficiente para aparecer. Agora tem, né? Agora a chatice da outra pessoa, e vamos entender por chatice, as exigências dela, as necessidades dela, as coisas que o outro não considera muito interessante ter que lidar com isso. E isso é o que eu traduzo aí por chatice, né? O quanto que uma pessoa é chata é totalmente proporcional ao tanto que o outro suporta as características dessa pessoa. Enfim. Então é o momento de sentir, sim, como é que é estar junto o tempo todo, o que se faz, o que se conversa, como é que lida com as diferenças de personalidade, de gostos, de ritmos, de coisas que possivelmente que em outros momentos não existia oportunidade, não aparecia. E aí me lembra bastante aquela síndrome da esposa do marido aposentado, aquele casal que sempre se deu bem, foi tudo sempre tão legal a vida inteira, até que o marido se aposenta e passa a ficar em casa 24 horas por dia, e aí tudo desmorona, né? Aí vê que aquele marido começa a fazer coisas em casa, começa a ter atividades, começa a mexer num ambiente que era da esposa. Falei, não, vem cá, quem administra aqui, como é que essa planta vai ser podada, sempre fui eu, onde esse vaso vai ficar, que tipo de lâmpada vai colocar, você só colocava, eu dizia que tipo, então é um momento onde isso começa a aparecer e é importante a gente começar a observar a nossa capacidade de lidar com esses conflitos, de administrar com esses conflitos, é importantíssimo. Eu acho que passando por esse período que a gente está passando agora, vai sair todo mundo muito mais forte em vários sentidos, né? comportamentalmente, emocionalmente, também muito, né? Porque você está agora lidando com situações inéditas. A gente vivia se vangloriando, falando que, nossa, a gente está num país que não tem guerra, mas é meio que uma situação de guerra, a gente está vendo hospitais de campanha sendo montados, a gente tem esse medo da morte eminente, a gente tem que ficar escondido, né? É quase que uma situação de guerra, só que não é, não está, a gente não pode fugir dela, não dá para sair daqui para onde for, é mundial, não tem como fugir desse negócio. Então, é uma situação que eu acho que vai fortalecer muito emocionalmente muitas pessoas. Claro que, nos vídeos anteriores, eu falei do tanto que também pode estar fragilizando, né? Hoje eu estou levando para esse lado do tanto que a gente pode administrar. E muita gente fica pensando na fidelidade dos seus relacionamentos, né? Será que essa pessoa com quem eu estou, ela é fiel? Se você está isolado, longe dessa pessoa, se ela é fiel ou não, você não vai saber, porque se ela não era fiel contigo, ela vai continuar com o mesmo tipo de contato com várias a distância e com menos possibilidade de estar sentindo ali mais próximo, porque de longe cada um pode falar o que quer, cada um pode, né? Já falava meu falecido tio há décadas atrás, ele falava a língua não tem osso, ou seja, você pode falar coisa sem sentimento, não tem ali, ainda mais contar a distância por telefone, por escrito, não tem ali a expressão do rosto da pessoa para confirmar ou não, né? O sentimento daquelas palavras, então você fica meio que sem saber. Então não é o momento de ninguém estar indo atrás, nem tentando provar, nem testar a fidelidade de ninguém. É uma situação muito diferente da nossa rotina. Agora, se a pessoa está perto, está do teu lado, tem muita gente que eu estou vendo nas redes sociais comentando de comportamento estranho, nossa, está angustiado, está querendo, estou vendo que está tentando contato com alguém aí e não está meio que sem, não está feliz de estar em casa aqui, parece que estaria mais feliz fazendo com outra pessoa. Não estou aqui para botar caraminhola para ninguém, mas só observando o que pode estar acontecendo nos relacionamentos, mas pode ser também uma percepção distorcida de quem está do lado e falar, nossa, você está angustiado, você quer sair, você quer procurar quem? Às vezes ele quer procurar só a liberdade, né? Eu li um meme que a pessoa está contando assim, que agora ela entende porque quando ela abre o portão da casa dela, o cachorro sai correndo, pulando, feliz, saltitando, está se sentindo da mesma forma. Então acho que está todo mundo se sentindo desse jeito, né? Na hora que abrir o portão vai estar todo mundo feito um cachorrinho comemorando a liberdade. Então pode ser isso. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Flexibilize o pensamento. Pense em tudo que pode estar acontecendo, não só na sua cabeça, mas na cabeça da outra pessoa também. Porque se a gente já sabia que a aliança não segura ninguém, trancar dentro de casa também não segura. O que segura a pessoa com você é o sentimento que ela tem por você. Isso é o que segura. A gente sabe que pessoas que estão casadas, que estão namorando, né? Se ela quiser trair, se ela for de trair, ela vai fazer. E muitas vezes num personagem teatral aí que ninguém percebe. Mas tem muita gente que tem essa questão da fidelidade tão forte dentro dela, que às vezes ela só está paquerando, ela só está apaixonada e pronto, ela já é fiel a uma paquera. Ela já não olha mais para o lado, ela já não fica caçando possibilidades, fazendo recrutamento, seleção de namorado. Ela fala assim, não, gostei dessa pessoa. Então eu vou investir, vou sentir o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então eu acho que a fidelidade e relacionamento nesse tempo de quarentena funciona de um jeito diferente, sim, de quando a gente está no ritmo normal. Porque está tudo funcionando diferente. Então observar o seu relacionamento, não entrar em pânicos, em paranoias. Justamente porque a gente está num momento atípico, onde as coisas estão acontecendo diferente. Vai passar, vai ter um tempo para isso, mas a gente sabe que tem uma curva que ela sobe, desce, a gente ainda está subindo dessa curva do perigo do contágio. Então, o mais importante agora é preservar a nossa saúde física e mental. Pensa nisso. Obrigada por me ouvir. Obrigada por me ouvir. Obrigada. Obrigado.